É, galera, estamos aqui, né, no Memorial Fortaleza, perto, o galera aqui tomou conta que tomou de conta dessa parte do Paçoca, das sincasas, né, teve tanto esse cuidado, né, e eu não sabia nem que ele tinha esses espaços, nem que tinha esse tipo de trabalho aqui em Fortaleza, né, e quando o Paçoca morreu, a gente procurou, né, pra poder, além de, infelizmente, ter passado o que ele passou, ter morrido, ele foi muito importante na vida da gente, né, então a gente quis ter algo dele na nossa casa, que a gente realmente pudesse lembrar, como eu já falei pra vocês, foi um cachorro que mudou a nossa vida, né, a gente não esperava isso, eu tenho muito talento, tenho, mas não sei o que seria de mim ser ele, né, e além dele ter mudado nossas vidas, assim, aumentado, né, nosso trabalho, a nossa forma de viver, nossa casa, mudou tudo, mudou tudo, e então, é, era mais do que importante ter ele na nossa casa, guardando como lembrança, né, então vocês podem ver, tá aqui direitinho, ó, o espaçozinho dele, a fotozinha dele, tá vendo, aqui tá as cinzas dele, né, também tem um arroba do pessoal aqui também, bem pequenininho, ó, arroba memorialfortaleza.pet, tá vendo, eles fazem tudo bem direitinho, gente, tudo, 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 e ainda tem esse espaço aqui pra você vir com a família, né, pessoal que realmente gostava desse cachorro, que aqui tá eu, o Pedro, o Romário, né, e a Sheila, apesar de ser aniversário dela, né, a gente também tá passando por esse momento de não se despedir do Paçoca, né, ele nunca vai sair da vida da gente, né, mas de fazer um, algo decente pra ele, né, já que ele foi tão importante na vida da gente, fazer esse momento pra ele, porque ele merece, né, teve fãs também que ajudaram, gente que tava marcando presença, é, assim como tem gente que é meu fã, tá até gaguejando, tem gente que é fã do Paçoca, então. Agradecer até os fãs, né, que ajudaram na cremação do Paçoca. Muita gente ajudou, queria agradecer a vocês, e é renascimento também, né, não é só porque teve a morte dele, a gente também tá com outro cachorro, que depois eu vou mostrar pra vocês que a gente pegou, que o cachorro já veio dar pra gente, né, amor? Foi, nos doou esse cachorrinho, que é um pincher também, né? Vou já depois dizer tudinho deles pra vocês, hoje é o momento deles aqui, mas depois eu vou falar o arroba da galera também que nos deu o cachorro, nos doou, né, falar como é que eles trabalham, se tem cachorro, se tem pincher, outras raças, eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas esse aqui tá quietinho já, tá com uma maré, esse aqui é pequenininho, gente. Tá só quito? Tá dormindo, né, filho? Deve tá dormindo. Tá dormindo. Não, acho que ele deve tá no momento dele, né, deixa ele quietinho, é bom que eu mostro pra vocês depois. Mas assim, gente, tá aguardado, né, chegando em casa, a gente vai fazer a transferência das cisas pra cá, e vamos ver um cantinho especial pra ter deixado de lá na nossa casa, né? Aí o pessoal também, quando a gente vai trabalhar, o pessoal grava, a gente fala, ó, meus sentimentos que eu passou, que eu acho legal isso, porque eu tô ali trabalhando, né, mas só Deus sabe o que a gente tá passando por dentro, né? Eu achei, o Romário, o Pedro, né? O Pedro até um pouco tava chorando, Pedro, nunca imaginei, a ficha da gente não cai, né? Que o cachorro tava bem... O cachorro não ficou ruim, né? Então a gente não esperava isso. Mas assim, às vezes a gente não entende os planos de Deus. Eu também tava ficando muito pra baixo, né? Eu falei, não vou deixar isso acontecer comigo, porque... Você sabe que eu sou uma pessoa muito alegre. E eu não posso me permitir tá passando por isso, né? Deixar isso me abalar, me abater. Eu tenho uma galera pra ajudar, né? Romário, Pedro, a nossa vida tem que seguir, né? E se eu for ficar triste, vai embalar tudo, né? Eu não vou conseguir gravar direito, não vou conseguir pular na rua, não vou conseguir fazer nada, né? Esses dias eu tava assim, não vou mentir pra vocês. Aí apareceu hoje no trabalho, na frente de loja. Consegui fazer, mas... Cheguei em casa também já, meio assim de novo. Aí eu me animei, né? Fui buscar outro cachorrinho, né? E com aquela sensação de que o Paçoca também ia gostar se eu tivesse triste, né? E eu quero que fiquem na lembrança da gente, assim, como a de vocês também. Que ele foi um cachorro muito alegre, né? Me odiava, né? A maior parte do tempo, mas assim, eu sei que era um...